Vou pegar o auxílio dele, gasta tudo espumante Vou pegar o auxílio dele, gasta tudo espumante Cento pro clento, pro cadeirante Cento pro clento, pro cadeirante Sexo inclusivo, diferente, interessante Cento pro clento, pro cadeirante 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 Sexo inclusivo, diferente, interessante Vou pegar o auxílio dele, gasta tudo espumante Vou pegar o filho dele e gastar tudo em espumante Sete pro quento, pro cadeirante Sete inclusivos diferentes, interessantes Sete inclusivos diferentes, interessantes Sete pro quento, por quento, por quento B Sete pro quento, por quento, por quento-lo Diga pro quento pro escadeirante Diga pro quento, por quento, por quento Diga pro quento, por quento, por quento A perna não funciona, faz o pau duro gigante Faz o pau duro gigante Teve na tromba de elefante Teve na tromba de elefante Sex, sex, inclusivos diferentes, interessante Sex, inclusivos diferentes, interessante Não, joanina, teletom Mas hoje tu vai brincar bastante Vai brincar, vai brincar bastante Vai brincar, vai brincar bastante Não joanina, teletom Mas hoje tu vai brincar bastante Cê tô pro canto, pro cadeirante Cê tô pro canto, pro cadeirante Não joanina, teletom Mas hoje tu vai brincar bastante Cê tô pro canto, pro cadeirante 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 DJ Romulo é boladão Vacila, vacila, nada dele vai te dar só porradão Vou pegar um sino dele, gastar tudo em espumante Vou pegar um sino dele, gastar tudo em espumante Certo pro cinto pro cadeirante Certo pro cinto pro cadeirante Certo inclusivo, diferente, interessante Certo pro cinto pro cadeirante Certo pro cinto pro cadeirante Certo inclusivo, diferente, interessante Vou pegar um sino dele, gastar tudo em espumante Vou pegar um sino dele, gastar tudo em espumante Dentro, 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 pro cadeirante Dentro, dentro, pro cadeirante Sete inclusivo, diferente, interessante DJ Romulo é boladão Vacilar, vacilar, ele vai te dar só porra, não Vai te dar só porra, não Vai te dar só porra, não Vai te dar só porra, não